E aí Está bonito, está chovendo aí, olha que beleza Maravilha, vamos gravar Orlando? Vamos ver Olação você está fazendo um café aí O que você está fazendo? Estou fazendo almoço Almoço? Uau! Carne de alinha? É Legal, hein? Muito bom, hein? Muito Maravilhoso Vamos tocar de rosto e vamos continuar gravando, hein? Vamos lá Bora, gente, bora O violão está aqui Olha como está lá fora, Orlando Dá uma olhada pra lá Na grama, como está colorido hoje Vem aqui, dá uma olhada Olha que legal Tem goiaba, hein, Orlando? Olha o pé de goiaba, tem goiaba, hein? Tem goiaba grande Verdade Vamos deixar isso pra lá que nós temos que gravar, gente Bora gravar Meus chapéus estão aqui Essa camisa eu já usei Então deixa aqui Vamos pegar mais Qual que eu vou usar agora, Orlando? Achei que ela tem vermelha e bonita, hein? Vermelha? É Não sei Tá bom, eu vou olhar Eu vou ver Vou ver o que fazer O Orlando está filmando eu aí? Meu pai do céu, gente Rapaz Acabou essa camisa? Dobro meu colar Como é que eu dou o colarinho? Espera aí Espera aí Espera aí Dobrado Ajeita aí Estou com uma mão só aqui Nossa Maria Capricha aí Tem que ficar bom esse vídeo, hein? Espera aí, rapaz Tem negócio que está complicado Vamos gravar uma música agora Para o meu povo mais bonito do Brasil Que me acompanha no Facebook E também no Vai ajeitar do outro lado Tô bem Ai, tô meio gordinho Verdade Tô meio pesadinho E aí? Hum, tô legal Tô bem assim? Tô bom Legal? Vamos lá gravar, então? Vamos Vamos lá Vamos juntos Vamos nessa Vamos nessa Vai começar tudo de novo Ih, tá chovendo? Ah, não Não consigo subir essa rampa Quer ajudar aí? Não Não dá Vou ajudar você, rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegando no estúdio Chegamos Olha a música Vem pra morar Vem pra morar? A gente já gravou Será? Já Tira uma foto aí Vou tirar uma foto Legal Como é essa? Pera aí Deixa eu configurar a câmera aqui Configurando Pera aí Aqui Tô bem nessa mesa? Tá bonito, rapaz Bonito demais Vai Aí Legal Vai lá Gente, depois que vocês conferem lá o vídeo, tá bom? Super beijinho pra todo mundo Super beijinho pra todo mundo Tchau 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 Tchau